Do Paraná, disse que vai participar da produção de vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Rússia. Apesar dos avanços, a comunidade científica desconfia dessa vacina. A OMS disse que não vai recomendar a fórmula, enquanto o governo de Vladimir Putin não fornecer os resultados dos testes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, foi feito contato com a Rússia para discutir procedimentos de pré-qualificação da vacina. A fórmula não depende desse aval para ser aplicada em território russo, mas o respaldo da OMS determina a distribuição para outros países. A entidade disse que aguarda o governo de Vladimir Putin fornecer os resultados das fases 1, 2 e 3 de testes para assegurar a eficácia das doses. Em meio ao ceticismo internacional, o presidente Putin informou que a Rússia registrou a primeira vacina contra a coronavírus no mundo. De acordo com ele, todas as análises foram feitas com aparente eficácia, oferecendo imunidade em menos de dois meses do início da testagem em humanos. Ainda acrescentou que uma de suas filhas recebeu duas injeções da vacina e está se sentindo bem. Moscou declarou que a produção em grande escala começará em setembro e a aplicação em massa já em outubro. Nenhum outro detalhe foi informado, mas o nome da vacina já foi escolhido, Sputnik V, uma referência ao primeiro satélite da história da então União Soviética e que entrou em órbita nos anos 50. Cientistas de vários países alertam para a pressa de uma eventual aplicação na população, já que vacinas costumam levar meses até anos para revelarem a sua eficácia desejada. Aqui no Brasil, o governo do Paraná fechou um acordo com o governo da Rússia para a produção da vacina. O Instituto de Tecnologia do Estado, Tecpar, será o responsável pela distribuição das doses. Só que, antes de tudo, precisa haver a liberação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Só que a Anvisa disse que ainda não foi procurada pelo laboratório para um eventual registro e que também não teve acesso aos resultados dos testes da pesquisa russa. Informações imprescindíveis para um aval desse tipo. Segundo o Instituto Tecpar, tudo é preliminar e não existe compromisso de produção, enquanto as etapas não forem validadas e liberadas pela Anvisa. Uma reunião amanhã com representantes do governo russo deve afinar os detalhes. Segundo a OMS, 165 vacinas contra a Covid-19 estão em desenvolvimento em todo o mundo. Cinco estão em fase final de testes em humanos, como a Coronavac, fruto de parceria da China com o governo do estado de São Paulo. Já a vacina de Oxford... Já a vacina de Oxford...